RKA4JL Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Você já reparou que muitas das frases que nós utilizamos no nosso dia a dia, seja escrevendo, seja falando, nós utilizamos os verbos em sua composição? Pois é, no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre o verbo ser seguido de adjetivo. Bom, mas antes de a gente entrar no conteúdo da aula de hoje, é importante que a gente lembre o que é um adjetivo e o que é um verbo. Um adjetivo é aquilo que serve para modificar o substantivo, adicionando uma qualidade, uma característica. Já um verbo é aquela palavra que pode transmitir em uma frase uma ação, movimento, estado ou até fenômeno meteorológico, como, por exemplo, se eu disser que estou correndo ou se eu disser que está chovendo. Bom, e nesse vídeo, através de alguns exemplos que eu preparei, nós iremos analisar como o verbo ser funciona seguido de adjetivo, como eles aparecem na frase, tudo bem? Vamos, então, aos exemplos. Bom, estes foram os exemplos que eu trouxe para a aula de hoje. Nos títulos das notícias, nós temos algumas frases que poderemos analisar, já que nelas encontraremos o verbo ser seguido de adjetivo. Bom, antes que entremos nos exemplos em si, é importante que você saiba que os adjetivos formam uma classe de palavras com muitas palavras diferentes e que o verbo ser pode ser flexionado de diferentes maneiras. Nós iremos analisar apenas os adjetivos necessário, bom, proibida e preciso. Quatro adjetivos diferentes, juntos do verbo ser, no presente do singular. Tudo bem? Bom, vamos ler, então, os títulos das matérias e tentar perceber, então, algumas diferenças entre elas. A primeira é a seguinte. É necessário se proteger do calor. Bom, é fácil de perceber, até porque já falamos antes, que o verbo ser está aqui flexionado no presente do singular, com a palavra é, fazendo ligação com o adjetivo necessário, que está no masculino. Logo embaixo, temos o subtítulo da matéria, que diz o seguinte. Água é bom para o organismo. Percebe? Neste caso, a palavra é, o verbo ser flexionado no presente do singular, não apareceu no começo da palavra, mas sim no meio. Isso não altera o significado do que foi dito, entretanto. Porém, se prestarmos atenção na terceira frase, conseguiremos perceber uma diferença entre as outras duas que não percebemos ainda. O verbo ser no presente do singular também está presente com a palavra é, e o adjetivo logo em seguida, sendo, no caso, a palavra proibida. Talvez você conheça essa palavra, que significa não permitido em outros termos. Porém, você consegue perceber que, talvez, dependendo do contexto, eu posso utilizar esta palavra no masculino ou no feminino? Neste caso, ela está no feminino. É proibida a entrada sem proteção adequada. Isso acontece porque, nesta frase, com o nosso verbo ser junto do nosso adjetivo, nós temos também o artigo a, que serve para delimitar, demarcar qual o gênero da palavra. No caso, porque o nosso artigo está definindo o sujeito da frase, a palavra entrada, que está no feminino. Se a gente voltar para um exemplo no masculino, talvez você compreenda agora melhor a diferença entre um e outro. Vamos lá. É preciso tomar atitudes sérias quanto a este problema. Percebe que o nosso adjetivo nesta frase, mesmo fazendo junção com o mesmo verbo é, está aparecendo aqui no masculino? É preciso e não é precisa. Isso acontece porque, nesta frase, não temos um artigo feminino demarcando o sujeito da frase. Se eu colocasse essa palavra aqui no feminino, nós teríamos um resultado um pouco estranho, não concorda? É preciso tomar atitudes sérias quanto a este problema. Em frases com o verbo ser seguido de adjetivo, que é o que estamos vendo no vídeo de hoje, o artigo que demarca o gênero do sujeito nos ajuda muito em toda a concordância da frase. Bom, é importante que você saiba que, para conhecermos o máximo possível dos adjetivos da nossa língua e entender como eles funcionam com os verbos e como podemos flexionar todos eles, nós precisamos, além de estudar, manter um costume de leitura e de escrita. Só assim que a gente consegue compreender um funcionamento natural da nossa língua. Bom, a gente se encontra em um próximo vídeo, então, tudo bem? Até lá e bons estudos! Tchau! Tchau! Tchau!